Oi galera, tudo bem? Para você que já me conhece, quero muito agradecer a sua visita aqui no meu canal mais uma vez. Para você que ainda não me conhece, eu sou na Bola Zanotti, meu blog é o Mais do Que Lindeza. E hoje eu trouxe a minha convidada, Michelle Mellick, para mostrar os triunfos aqui de beleza para a gente. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Bom, então, em primeiríssima mão, você acha que é a primeira blogueira que vai fazer uma matéria super bacana para contar o que é essa máquina, que é o Evoke Light da Fismatec. É uma revolução, é uma máquina que consegue conciliar dois tipos de tecnologias em uma plataforma só. Nesse lado, Ana Paula, nós temos a luz intensa pulsada, que trata rejuvenescimento. Sabe aquelas manchinhas que a gente tem aqui no pescoço, nas mãos? No rosto, eventualmente. Então, trata aquelas manchinhas. As telangiectasias, que são aquelas velhinhas, sabe? Que ficam minestéticas no rosto. A gente consegue também eliminar. A luz pulsada também faz o rejuvenescimento. A pele fica maravilhosa, porque estimula a nova formação celular de tecido. E o que é mais gostoso é que, além de tudo isso, a luz pulsada também elimina aqueles pelos indesejados. Então, imagina buço, mento, axila, virilha, perna. E agora, esse momento, né? Nós estamos em julho, no inverno. É o momento ideal para fazer a depilação, para chegar no verão livre dos pelos. Não só a depilação, né, gente? A hora agora é de começar tudo. De começar a depilação, de começar as técnicas de emagrecimento. A gente está aí um pouco, dois meses e pouco para o verão. Então, agora é a hora de a gente começar a correr atrás. De chegar lá em setembro, limpo, sem pelo, sem gordura e com rosto maravilhoso. Porque aí é mais difícil fazer tudo com procedimento facial também, né? Não, com certeza. Agora é o momento ideal para você poder cuidar da sua pele, né? Como as temperaturas são mais baixas, a gente consegue trabalhar, então, com a luz pulsada. Porque agora é o momento que a gente não se expõe tanto ao sol. E quando a gente faz tratamento com a luz pulsada, ou então com o laser, ou os próprios pilins cosméticos, eu associo bastante a luz pulsada com os pilins cosméticos. Então, a gente pede para que o paciente evite. Porque agora é o momento da gente tirar aquela manchinha que você ganhou lá no verão, por conta da exposição solar e etc. Agora, qual que é a outra novidade? A outra novidade é que deste lado, o E-Col, que nós temos, então, aqui desse lado direito, a luz intensa pulsada. E desse lado, nós temos a criofrequência. Hoje é lado, vou mostrar para vocês de perto, para vocês entenderem a parte do gelinho. Olha só, tá vendo? Formou gelo já aqui no cabeçote, dá para ver? Tá vendo? Ó, esse lado aqui já tem bastante gelinho. Então, esse aqui, por exemplo, é o cabeçote bipolar. Nós temos dois cabeçotes, o monopolar e o bipolar. O bipolar, qual que é a finalidade dele? E por que a criofrequência? Porque nós trabalhamos, Ana Paula, simultaneamente com o resfriamento e com a radiofrequência, que as convencionais chegam ali, atingem a rampa de temperatura de 40 graus. Nós atingimos 50 graus, ou seja, com essa diferença de temperatura no nosso cabeçote e também na liberação da radiofrequência, nós conseguimos, então, nular essa sensação de desconforto do paciente, ou seja, o paciente não tem desconforto nenhum. E conseguimos, então, trabalhar contorno do corpo, sabe a gordurinha aqui do flanco, o abdômen proeminente de gordura, aquela gordurinha do interno da coxa, culote, glúteo, a famosa bananinha. Então, a gente consegue eliminar através da lipólise, que é feita pela criofrequência, né? Então, por que criofrequência? É a crioterapia associada à radiofrequência. Então, as duas terapias são liberadas simultaneamente, onde a gente consegue, então, fazer a lipólise, que é a redução da quebra das células de gordura e também, automaticamente, tratar a pele. Porque imagina você esvaziar o depósito de gordura, você perder a medida e a pele. A pele, ela não é resiliente se não houver um estímulo. Então, o cabeçote bipolar, que é esse aqui, ele trabalha exatamente a resiliência do tecido. Vamos dar um exemplo, né? As pessoas que buscam, agora, o emagrecimento para o verão, a redução de medidas, é como se a gente pegasse, vamos dar um exemplo fictício. Então, eu vou pegar um balão e vou encher de ar. Quando eu esvaziar esse balão, o latex dele fica todo deformado. A pele é igual. Fica mole e todo cheio de urulação. A pele é igual. Então, por exemplo, aquele acúmulo, por exemplo, de gordura que as pessoas têm aqui no abdômen, flambo, imagina quando essa pessoa emagrece. A gente busca aí fazer uma dieta correta, uma alimentação correta. A gente procura fazer atividade física, os tratamentos estéticos. Ok. Diminuímos as medidas. E a pele? Aí fica aquele umbigo triste. Por quê? Porque a pele sobra. É, a gente chama de umbigo triste porque ele faz aquela boquinha triste. Então, com o Evolk e Light, nós conseguimos, então, fazer um trabalho, uma terapia combinada. A gente trata gordura, seja a redução, seja a gordura da celulite e também tratamos a pele. Então, a pele, ela acaba tendo a resiliência e reduzindo junto com a perda de medidas. Você pode ficar triste porque eu vou fazer uma pergunta para a Michele que eu já sei a resposta. Eu gosto muito de passar as coisas que as pessoas conseguem fazer em casa, mas a minha pergunta é, Michele, se a pessoa emagrecer, ela fez academia, ela fez dieta, ela emagreceu sozinha, ela consegue tirar essa pele, essa flacete sozinha em casa? Então, sozinha em casa, impossível. Nós dependemos aí de uma alimentação. O que ela pode fazer em casa é ter uma alimentação rica em proteína, fazer, eventualmente, uma suplementação à base de colágeno e proteína, né? Escolher exatamente os alimentos corretos que vão ali ajudar na recuperação do tecido. Agora, é imprescindível que ela recorra a um profissional para poder ver o tipo de excesso de tecido. Alguns casos, Ana Paula, são somente através de cirurgia, né? Pessoas que têm muita perda, como 30 quilos, 40 quilos, isso acontece. Pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, né? Da redução do estômago, normalmente aí é só a cirurgia que vai resolver. Agora, se você tem aquela coisinha de oscilar lá 5, 8, 10 quilinhos, a gente consegue te ajudar a perder a medida, a gente consegue te ajudar a emagrecer com as orientações que nós passamos aqui e já tratamos a pele através da criofrequência. Então, eu acho assim, eu super recomendo você procurar uma clínica, eu vou deixar o contato da Michelle aqui embaixo, o site para quem tem aqui e está perto do Ibirapuera, você procurar uma clínica e ver realmente qual é o problema do seu corpo. Às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Exatamente. Os profissionais é que estão habilitados a poder avaliar com bastante eficácia para poder orientar o tratamento correto ou eventualmente o que você pode fazer na sua casa através dos alimentos, quais são mais indicados para te ajudar aí na recuperação do tecido. Até o creme que você pode passar para fazer uma massagem, para dar uma melhorada. Só o profissional pode te indicar isso. Só o profissional pode te indicar. O que mais que esse aparelho milagroso faz? Bom, por exemplo, vamos lá, ó, então o Evoque Light, eu posso trabalhar então a triofrequência ou o Elight. Vamos entrar, por exemplo, na luz pulsada. Ó, o que que eu posso fazer? Então, eu tenho o modo depilação, rejuvenescimento da pele, terapia de pigmentação, ou seja, esse aqui é para trabalhar as manchas, é trabalhar a acne e também as terapias vasculares, que são aquelas veinhas. Essa parte aqui é mais técnica, eu acho que não tem necessidade de a gente entrar nesse mérito, mas imagina uma ação de radiofrequência, ou melhor, de criofrequência associada à luz pulsada, a gente consegue buscar então duas vezes mais o rejuvenescimento. Então, ao invés de você ter que fazer duas, três, quatro sessões das tecnologias que a gente conhece aí do mercado, aqui a gente, com apenas uma sessão, a gente já vê um resultado imediato. E pelo que eu vi aqui, pela máquina você consegue fazer personalizado de tipo de pele para tipo de pele. Todas as pessoas, aqui o gelinho se formando, tá vendo? E aí ele congele e fica completamente rígido. Você congela a pele do rosto também ou só do corpo? Na realidade, não há um congelamento, porque veja bem, a criofrequência vai trabalhar lá com graus negativos na parte externa, e na parte interna do tecido a gente vai trabalhar a 50 graus, mas a pessoa não percebe. É diferente da criolipólise, tem que deixar bem claro. É criofrequência, é radiofrequência associada à crioterapia. Então, essa é a única máquina no Brasil com registro na Anvisa. A Fismatec é a empresa pioneira que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Então, veja bem, é lógico que daqui a pouco vai ter um monte de gente aí querendo usar esse nome criofrequência, mas a marca Criofrequência, a marca Evol, que são exclusivas da Fismatec. Bom, agora que você já viu a máquina e tudo que ela faz, a gente vai mostrar um pouquinho do efeito dela. Hoje, nós vamos mostrar... Na verdade, a Michelle, eu estou aqui perguntando pra ela, mas ela fez um evento para fazer o lançamento dessa máquina, e você vai ver aí, conferir um pouquinho do evento, e um pouquinho do que a máquina faz. Então, é já! Então, gente, como nós estamos falando aqui sobre a Criofrequência, eu peguei algumas pessoas para contar pra gente a experiência delas com a Criofrequência. Eu estou aqui com a Carol Naves. A Carol, ela é empresária do mundo da beleza. Ela tem um salão de beleza, então, claro, ela tem que estar sempre linda e maravilhosa. E eu vou deixar ela contar um pouquinho da experiência dela, pessoal e com a Criofrequência. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Imagina, obrigada a vocês. Bom, é a primeira vez, na verdade, que eu faço essa Criofrequência. Já faço alguns tratamentos aqui nos últimos meses, dei uma emagrecida, e sempre fica aquela pele, né, um pouquinho da flacidez e tudo. Então, a Mia recomendou a fazer esse teste. Já fazia outros aparelhos que tinham algo similar, mas essa junção realmente me deixou um pouco mais atraída. Falei, então, vamos embora e vamos testar isso daí. Hoje foi a minha primeira sessão. São 15 minutinhos, né, em duas áreas, com os abdômenes, superior e inferior. E aí, a gente logo na primeira sessão, apesar dele não dar aquele efeito UAU logo de primeira, mas você já vê uma pequena diferença, assim. Então, segundo o tratamento, o protocolo, ele leva um tempinho a mais pra começar a dar aquele resultado mais bacana, mas você já vê. A gente costumava chamar do umbigo triste, né, com aquele umbiguinho que tá meio escondidinho. Então, a gente já vê que realmente ele dá um upo como se você tivesse feito um lifting, assim. Então, é... Achei bacana. Acabei fazendo um pouco de flancos também. É o flanco que a gente percebe, né, a diferença ali. É, porque aí o flanco é um pouquinho diferente. A gente fez pra reduzir realmente a gordura. Então, aí ele já dá aquela compactada um pouco mais, o que pra pra mim só dá aquela levantada. Então, depois você manda uma fotinho pra gente, antes e depois, com o resultado final. Manda. Ah, mas eu... Você manda, aí você manda pra gente, e pras pessoas até ferem também. Claro, claro. Não só o resultado, como o de todo mundo, que eu vou entrevistar aqui. Não, com certeza. Obrigada, Carol. Qual o nome do seu espaço? LN Design. Fica ótimo. Ele fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Pelota, às 138. Então, se você é da Vila Mariana, tá aí, ó. LN Design. Obrigada. Obrigada, gente. Gente, olha só. Esse aqui é o doutor André Luiz. Com muita honra. Eu tenho, assim, um orgulho imenso de ser vizinha dele, e a gente trabalha muito em parceria. Ele é um cirurgião plástico, muito renomado, com muita experiência, que cuida com muito carinho dos meus pacientes. E eu acho super importante, como ele é uma pessoa da minha confiança, realmente, tipo, extremamente culto, procura se atualizar, tem uma base de formação muito boa, é professor, porque ele ensina muito a gente, né, da área de estéticos, médicos, enfim. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a opinião dele, dessa nossa técnica da Criofrequência Evoque, da Fismatec. Qual que é a importância, doutor André? O que você acha que é... Quais são os principais benefícios da Criofrequência? Olha, eu acho que a primeira coisa, Michele, é a renovação do colágeno. Eu acho que a grande... Porque é muito difícil recuperar, né? A grande vantagem, principalmente, naquelas pacientes com um pouco mais de idade, que nós temos todo aquele problema da reorganização do cidual, principalmente, quando a gente faz uso de alguns procedimentos mais agressivos, como lipoaspiração, se nós não tivermos esse grosso alimento, o que é que acontece? Vai me gerar uma flacidez de pele muito grande, porque eu não tenho a sustentação do colágeno para ele. E essa associação, essa sinergia entre uma ponteira que gera uma temperatura que chega até menos 10 graus Celsius, com uma outra que, se eu não me engano, chega a 50 graus Celsius, ela chega a 50, mas tem uma redução dos menos 10, ele vai ficar ali com uns 37, 40 graus Celsius, exatamente. Então, isso você, o quê? Você estimula a circulação, você faz com que toda essa cadeia periférica, principalmente das microvasas, das arteríolas, elas vão se dilatando, reabsolvendo aquelas toxinas, e, ao mesmo tempo, aquilo gera uma reação inflamatória local, fazendo com que haja uma maior produção de colágeno. Então, você faz um suporte para a pele com aderência muito mais fácil e menos agressivo, diminuindo aquelas irregularidades que ficam. Então, eu acho que é um casamento perfeito. Não, eu também acho, porque, assim, tem muitos casos, e hoje mesmo nós tivemos um aqui, nós tivemos o caso de uma paciente que ela nos procurou, por quê? Porque, há um tempo atrás, ela fez uma liposfiração e deram uma exagerada, e aí sobrou muita pele. Enfim, então, o recurso, graças a Deus, hoje nós temos aí essa tecnologia, a favor desses, da gente conseguir recuperar e reorganizar esse tecido. E hoje, o Evoque está fazendo um sucesso aqui na clínica. Então, obrigada, doutor André. Obrigado nada. Os pacientes é que agradeçam a você de terem trazido essa tecnologia, que eu acho que vai realmente estar fazendo uma revolução na área da cirurgia estética, e ajudando também a gente, como cirurgião plástica, a dar uma melhor qualidade de resultado. Agora, quem está aqui é o Supercântico Dando Rai, e ele é neurocientista, gente. E ele veio aqui, dar uma conferida na Crio Frequência. Já fez outras vezes, né? Já. Já? E aí, qual a sua visão, o que você achou da Crio Frequência? Vou falar um pouquinho da minha história rapidinho. Eu era obeso, tinha 145 quilos, emagreci 60 quilos, né? Sem cirurgia ou qualquer procedimento medicamentoso. E aí, sobe uma pelinha aqui, outra ali. Não sobrou muito, sobrou um pouquinho no abdômen. Aí, eu procurei a Michelle, e aí, ela me indicou a Crio para fazer, porque, para melhorar a flacidez, né? Que não queria me submeter nenhuma outra, alguma técnica cirúrgica, alguma coisa nesse sentido. E também, para limpar alguma gordurinha, que fica ali extra, que também não queria passar por lipo. E eu acho que a Crio, ela ajuda muito nesse sentido. Então, você não fez cirurgia? Não. Gente, quantos quilos? 60. 60 quilos. Ele perdeu uma pessoa, né? Na volta. Ele perdeu eu. Não, ele perdeu eu e mais 10 quilos. Enfim, gente. Vai ter, eu vou fazer entrevista com ele, ele vai explicar direitinho como isso funciona, porque emagrecer, às vezes, vai muito além da dieta, né? Sim, eu usei técnicas de dar licença para concentração, foco e motivação. Então, a gente vai gravar um vídeo explicando um pouquinho melhor isso para vocês, mas hoje ele veio dar a opinião dele sobre a Crio Frequência e eu acho que aprovou. Aproveito. Super aprovado. O que é muito legal, que a gente não pode deixar de comentar, é que é o seguinte, hoje o Leandro, ele trabalha como coach de vários atletas, que são fisiculturistas. Então, esses atletas, às vezes, eles têm uma perda muito grande de peso. e o que acontece, o tecido, ele acaba não voltando da forma, da redução de medida que se deveria. Então, o que nós indicamos hoje, nós temos esse recurso da Crio Frequência para reorganizar esse tecido e o que ele falou, sempre fica uma gordurinha localizada, normalmente nós, mulheres, pela nossa constituição hormonal, nós temos uma concentração na área dos flancos ou do abdômen superior, inferior, e a gente consegue tratar, então, combinadamente a Crio Frequência tratando tecido e gordura. E agora, o Leandro vai começar a trazer os atletas dele aqui para a gente cuidar também, porque todos estão em fase de competição, né? Então, para chegar lá, fazer bonito, com aquele corpo maravilhoso, sem sobra de tecido, então a gente vai usar esses recursos de tecnologia junto com os conhecimentos dele de nutrição esportiva e neurociência. E o Insta dele está aqui embaixo, arroba seja fit não fat. Seja fit não fat. Gente, 60 quilos! Confere lá, que vocês vão ver, é muito bacana, eu só agradei. Gente, a Dina acabou de fazer Evoc e Light e ela vai contar para vocês um pouquinho o que ela achou. Sula Miranda, agora é com você, me conta o que você achou da experiência aí. Gente, casei. Acabei de casar, porque o Evoc resolve todos os nossos problemas. Era tudo que a gente queria na vida, não é isso? É a melhor coisa do mundo, gente. E realmente o resultado, na primeira sessão você já fica muito feliz, porque você sabe que vai ter o resultado que você espera, não é isso? Agora o que a gente mais ama, sabe aquela pele que sobra aqui no tchauzinho, no interno de coxa, aquele umbiguinho triste? A criofrequência, né? Temperaturas abaixo de zero e temperaturas da radiofrequência a quase 50 graus, a gente consegue botar esse umbigo para sorrir. E é isso aí. Tchau, querida, né? Tchau, querida. Tchau, querida. Gente, ó, fica ligado que a gente vai... Para aí, para fazer uma pergunta. Sula, você sentiu alguma dor, algum incômodo, alguma coisa? De jeito nenhum, gente, o que é melhor de tudo, né? Ainda sendo bem tratada, então você não pode deixar de fazer isso, porque vai ficar bonita, vai estar super bem cuidada, e com um super tratamento, que eu tenho certeza que o resultado, você vai ficar muitíssimo satisfeito. Então, entra cá também. É perfeito, faz efeito da cabeça aos testes. Uhul! Bom, agora que a gente já não está comendo a máquina, e como ela faz, o evento fica aqui embaixo, o link do site, a Michelle, os contatos, se você tiver curiosidade, quiser fazer perguntas, ela responde? Pessoalmente, uma a uma. Então, me agradeço. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, porque chega muita dúvida, muita pergunta aí do Brasil todo, algumas até de fora do Brasil, porque você sabe que a gente procura estudar bastante, pesquisar bastante, para levar sempre a melhor informação para vocês, dentro de casa. É isso aí, se você tiver dúvida também, vou deixar o link aqui embaixo, do vídeo do Dermapen, que eu gravei com a Michelle, então sucesso, está quase chegando. Quantas mil, quantas dias? Está chegando, e 100 mil visualizações do vídeo do Dermapen. Sucesso nosso Dermapen. E Mia, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, Aninha, obrigada pela confiança, obrigada por você estar sempre aqui com a gente, e contribuindo aí, para os seus seguidores, essas informações que são super importantes. Muito sucesso para você, para você, muito obrigada, beijo, até o próximo vídeo. Até.